Bom, é o seguinte, rapaziada. Hoje a gente está aqui no Zelda Breath of the Wild. Vamos estar testando aqui o desempenho na nova versão do Semu Early Access. A versão 3524, né? 3524, ou como vocês queiram chamar aí. Estou rodando o jogo em escala três vezes. Na resolução de escala em 4K. E vamos dar uma jogadinha aí pra ver se não vai... Crachar nem nada, né, manos? Dá umas travadonas. Vamos ver qual é que vai ser. O que eu já percebi de cara é que o desempenho está muito bom, manos. Muito bom mesmo. Deu uma melhora absurda. Isso, claro que... Por causa do lançamento aí, né? A tela vem muito com o lançamento do novo Zelda, que é o Tears of the Kingdom, né? Que vai rodar exclusivamente no Switch. Então a galera aqui já do Yuzu já está trabalhando muito forte pra que a gente jogue com o melhor desempenho possível, né? Olha só, mano. Está incrível isso aqui. Eu jogava numa... Eu tenho até um vídeo aí no canal um pouco mais antigo, né? De uns dois, três meses atrás. Que o jogo estava rodando... Assim, até aceitável, porém não nessa qualidade e não com esse desempenho, manos. Deu um avanço de desempenho muito incrível. Ah, eu estou rodando... Ai, caramba. Eu estou rodando aqui num Ryzen 5. 5600X. 16 GB de RAM. A frequência está em 3600 MHz. E a placa de vídeo é uma RTX 3060 de 12 GB, mano. Pegar ali a nossa recompensa, né? Vocês podem ver que... O jogo não está dando nenhuma travada. Até agora não travou comigo, manos. Ah, e eu estou... Além de estar rodando em 4K, eu estou... Na renderização Vulkan, tá? E até então não tive problema nenhum. Eu queria mais alguns inimigos aí para a gente dar uma batalhada boa. Tem alguns ali na frente. Esse videozinho vai ser bem curto mesmo, rapaziada. Mas para a gente ver o desempenho mesmo aqui, né? Do emulador. Estou bem no começo do jogo ainda. Não tenho nenhum save avançado. O save avançado que eu tenho no game... Já é na versão de Semu, aquele save que eu fiz... O 100% não, a série aqui no canal do jogo. Para quem quiser acompanhar. Tem série aí do Zelda... O Zeldinho aqui, Breath of the Isle, jogando no emulador do... Do Wii U, né? O Semu. Está dublado também e legendado em português brasileiro. 66 episódios. Espero que vocês gostem lá para quem quiser assistir, manos. Dá uma acompanhada. Dá uma conferida, no caso. Matar mais esses inimigos aqui. E vai atacar primeiro. O Zeldinho aqui é o meu jogo favorito de todos os tempos. Então, nem se comenta isso, né? Estou no hype absoluto aqui. Tá, falta matar esse... Esse pinhãozinho aqui para... Eita. Agora sim a gente liberou lá o negócio. Algumas flechas. Pegar o loot desse carinha que caiu aqui também. Bom, o desempenho está bem top. Eu rodando aqui em 4K o jogo... A minha placa de vídeo está usando... Isso que eu estou gravando é utilizando o codec da NVIDIA, né? Estou gravando aí com... 100.000 bitrate de qualidade. E está utilizando da placa de vídeo em si... 64%. E do processador, 33% de uso, mano. Então está bem suave, bem tranquilo para rodar aqui no meu PC. Bom, no mais é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o desempenho, então, dessa nova versão do Semu. Estou achando... Absurdo de bom, mano. Dá até vontade de zerar de novo o jogo aqui. E digam aí o que vocês acharam. Qual o PC de vocês aí? Se vocês já testaram. Coloquem, deixem nos comentários aí. Se no PC de vocês... Se for melhor ou um pouco inferior a esse aqui. Como é que rodou no PC de vocês? É bom que ajuda a galera da comunidade aí. Beleza? Vou ficando por aqui, então. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho